E que seja abençoada essa carreira que você abraçou agora, que agora você está trilhando a música evangélica. E o público nosso de todo o estado tem muito evangélico assistindo o programa, como vem muito evangélico aqui se apresentar no nosso programa. Então é um prazer maravilhoso tê-lo aqui conosco. E qual é a música que você vai... Prazer todo meu. Eu queria fazer algo diferente nessa música aqui, pedir a todos vocês que ficassem de pé. Vamos ficar de pé. Porque eu quero parabenizar o maior talento desse programa, que são os idealizadores dele. Pra fazer um programa como esse, local, aqui no estado do Espírito Santo, tem que ter coragem. E vocês vão ser edificados com esse louvor, porque ele vai passar coragem. Vamos lá. Amém. Até domingo que vem. É bem difícil passar as provações sem reclamar. Às vezes tem barreiras no caminho, dá vontade de parar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ir sem reclamar. Não é tão fácil cantar. Não é tão fácil cantar. É bem mais fácil chorar. Mesmo cantando, tô chorando. Ou se não avante, não desistão. Deus faz de tudo pra aquele que não desiste de lutar. Tem que ter coragem, tem que ter vontade pra vencer as lutas. Tem que ter fé e sem recuar, sem olhar para trás. Pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor. Seja o que for, Deus é o teu Senhor. Na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não forres perigo. Você é guardado com todo amor. Tem que ter coragem, tem que ter vontade pra vencer as lutas. Tem que ter fé e sem recuar, sem olhar para trás. Pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Se Ele vai contigo, não forres perigo. Você é guardado com todo amor. Então cante. Então cante. Então ouve. O teu Deus é Senhor dos senhores. Eu tenho certeza que Deus ainda vai entrar nesse programa e fazer coisas maravilhosas. e vai fazer a obra dele aqui nesse programa. Só pra quem tem coragem. O que for, Deus é o teu Senhor. O que for, Deus é o teu Senhor? Não é tão fácil cantar. Difícil aqui hoje, viu? É bem mais fácil chorar. Mas mesmo cantando, sofrendo, perdendo, não desista. O que for, Deus é o teu Senhor? O que for, Deus é o teu Senhor? O que for, Deus é o teu Senhor? Deus faz de tudo pra aquele que não desiste de lutar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Pra vencer as lutas tem que ter fé. E sem recuar. Sem olhar pra trás. Pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor. O que for, Deus é o teu Senhor? Se Ele vai contigo, não forres perigo. Você é guardado com todo amor. Tem que ter coragem. Tem que ter vontade. Pra vencer as lutas. Tem que ter fé. E sem recuar. Sem olhar pra trás. Pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor. Ele é vencedor. Se Ele vai contigo, não forres perigo. Com você é guardado com todo amor. Com todo amor. Juntos talentos, capixamas